Sempre com o tema atual de interesse da comunidade, estamos aqui mais uma vez com os nossos convidados. Hoje temos dois convidados para participar do programa de hoje. Hoje será um programa musical, logo após o Carnaval de Pesqueira, que terminou na última quarta-feira. Então, nada melhor do que hoje nós conversarmos, falarmos sobre música. Temos aqui dois compositores e também autores de músicas. E o mais importante, pesqueirenses natos que estavam fora. Um veio visitar, o outro já está residindo aqui em Pesqueira e a gente vai conversar daqui a pouco. Pesqueira e a gente vai conversar daqui.